Ontem Felipe Neto foi intimado a responder por crime contra a segurança nacional Pudisgrila, meu irmão E aí o espertinho já colocou no seu Twitter Eu não vou ler com a vozinha não, porque o negócio aqui realmente é sério Zueiro, eu vou ler com a vozinha assim Um carro de polícia acaba de vir na minha casinha Na minha manchão do mamão Trouxeram-te manchão pra que eu compareça e responda por crime contra a segurança nacional Porque eu chamei Jair Bolsonaro de genocida Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado que me indiciou por corrupção de menores Sim, é isso mesmo Puta merda Quão lixo precisa ser um governo pra fazer um cara como espertinho parecer ter alguma razão? Quão lixo precisa ser? É claro que isso daqui é um absurdo E não se trata de questão de defender Felipe Neto Se trata de defender um princípio Eu mesmo coloquei aqui no meu Twitter o seguinte Faço minhas as palavras do Kleber Ele que animou lá O molecoide, o brancoide, que delícia O molecoide, que mochibona, que delícia Ele que animou O Kleber disse o seguinte Se você quer que o Felipe Neto seja preso por xingar o presidente Você é tão lixo quanto o próprio Felipe Neto Simples assim Simples assim Não é defesa de Felipe Neto que é um cara que eu realmente Eu pessoalmente eu desprezo É defesa de um princípio Então se você quer que ele seja preso por xingar o presidente Você é tão tranqueira quanto o próprio Felipe Neto Porque vejam só ele aqui Por exemplo Às 23h59 O deputado PSL preso esta noite Teve sua prisão mantida pelo STF Agora cabe ao novo presidente da Câmara Arturia fazer valer a defesa pela democracia Daniel é um sujeito agressivo Potencialmente perigoso Que defende a derrubada do STF Para implementar a ditadura Daniel Silveira é um tranqueira tão grande Quanto o senhor Felipe Neto Só que do lado da direita gadista Da direita gadolândia Gadolandiamente ali E ele foi colocado atrás das garras Por causa daquele inquérito ilegal Que transforma o Supremo Tribunal ao mesmo tempo Em vítima, em investigador e julgador Aí depois Depois de ele ter feito isso daqui Ele aqui Ai que absurdo Um crime contra o segurança na chinela Ou seja O autoritarismo No Rainbow dos outros é refresco Mas assim É claro que é absurdo É claro que é absurdo É claro que é revoltante É claro que é Que é nojento Nós vimos Na semana passada mesmo Tem vídeo aqui no canal O presidente da Câmara Aliado do mito Junto com Eduardo Bananinha E Carlos Jordi Por trás das cortinas Pediram a prisão Do Danilo Gentili A moda agora é essa Manda prender todo mundo Que critique Ou o STF Ou que critique O O O presidente da república Ou que externe a sua frustração Com as injustiças Desse país Né? De forma visceral Contra a Câmara dos Deputados Então assim O cidadão está refém Danilo até falou brincando Né? Meu irmão A primeira Se eu fosse presidente Danilo falou Se eu fosse presidente A primeira lei que eu passaria É o direito do xingadão Ter Do cidadão Ter A imunidade cidadã O direito de xingar Esses caras Absolutamente à vontade Então assim cara Olha Eu vou te falar Bicho Eu aqui acordo esperando Rapaz Cadê a polícia aqui Para bater na Na minha porta Porque eu critico Este presidente da república Né? Que parecia ser A esperança A luz no fim do túnel Se provou ser um trem A luz no fim do túnel Se provou ser um trem Ninguém critica Mais esse cara do que eu E eu estou cumprindo Exatamente aquilo Que eu falei Na cara dele mesmo Na cara cevada dele Eu falei Você meu irmão Quando você for eleito Se você mijar fora do pinico Eu vou ser o primeiro A descer o cacete Na sua cabeça Beleza É isso mesmo O cidadão Tem que cobrar Está aí o que aconteceu A gadolândia Nojenta Aí E vocês viram As trocas Absurdas No Ministério Da Saúde Primeiro Um cara como Pazuello Que é Um capacho Do mito Acusado De diversos crimes De responsabilidade Durante essa crise Está sendo investigado Por isso Existem diversos Inquetes com isso Aí o Centrão Fez a pressão Para ele trocar Ele chamou A médica cardiologista Ludmila Rajá Que recusou O Ministério da Saúde Por quê? Porque quando chegou lá O mito falou É porque o negócio aqui É cloroquina Se não fizer o que eu vou De liberar geral Eu quero saber Meu irmão Esse negócio do lockdown É um negócio absurdo Você precisa ter a noção De que hoje Nós estaríamos Abrindo Se não fosse O sacana Deste mito Ter recusado Todas as propostas De vacina Que lhe foram oferecidas 70 milhões De doses Da Pfizer Tem 95% De eficácia Ele foi lá E recusou São mais de 10 Vacinas disponíveis Ele foi atrás De uma só A de Oxford Se nós dependêssemos Unicamente da vacina De Oxford Não tem nem 2 milhões De doses O que está salvando O Brasil É aquela que ele Chamou de vacina Que ele vacinou A própria mãe dele Este cara Não foi A uma única UTI Ver como está O povo Que o elegeu Não foi A um único laboratório Não foi A uma única farmacêutica Que desenvolve Essas vacinas Nenhuma Isto é presidente Aonde bicho Se eu fosse O presidente Eu estaria Das 8 horas Da manhã Até as A meia noite Do dia seguinte Só recebendo Farmacêutica Tentando fechar Acordo Com todas as vacinas Disponíveis O que o idiota faz? Vai lá e manda Uma delegação Atrás do spray Mágico de Israel Que nem Israel Acredita que o negócio Funciona Porque Israel Já vacinou O seu povo Nós temos a possibilidade De vacinar 1,5 milhões De pessoas Por dia Milhão de pessoas Por dia 1,5 milhão De pessoas Por dia Está vacinando O quanto 90 mil 100 mil Desse jeito Meu irmão Nós vamos sair Dessa crise Nunca No momento Em que éramos Para nós estarmos Abrindo Porque com 70 milhões De doses Da Pfizer Que chegariam Em dezembro Que ele Se recusou A assinar Com a possibilidade Do Brasil Que é um dos melhores Sistemas de vacinação Do mundo De 1,5 milhões De pessoas Por dia Hoje era para nós Estarmos abrindo Hoje era para nós Estarmos Junto com Israel Liderando Liderando Em posição de liderança Do mundo De vacinação Aí ele chama A mulher para lá A mulher recusa Fala Esse homem é louco Este homem é um louco Um louco varrido E o gado O gado Absurdo Vai e começa A atacar a mulher Cara Ameaçar a mulher Não dá para acreditar Nesse gado Brother Não dá para acreditar Nesse gado Em gadiza Em bergado Em Vingivão Saíram todos De um filme de terror Esses diabos Cara Eles saíram todos De um filme de terror É um absurdo total É um absurdo total E se você fala Eu fico aqui Só esperando Só olhando aqui para fora Fala Rapaz A polícia vai aparecer Aqui a qualquer momento Para me prender Porque não é possível Não é possível Aí colocou um cara lá No Ministério da Saúde Que é o Quiroga Quarto Ministro da Saúde Presidente da Sociedade Brasileira De Cardiologia Substitui Pazuello Em meio a alta De mortes e falta de vacina Por que ele escolheu esse cara? Para ser um pau mandado Como era o Pazuello A culpa de tudo que aconteceu Nessa pandemia Não é só de Pazuello Da falta de oxigênio No Amazonas Do descontrole total É do senhor Jair Bolsonaro Também Porque vocês se lembram Da frase Ele falando assim Aqui é muito simples Um manda O outro obedece Pronto É isso É isso E o cara tem a pachorra De dizer Que não errou Nenhuma Desde março Meu irmão Esse aqui É o país do cinismo Eu estou vivendo Num quadro de Salvador Dali Onde um pulha Como o Felipe Neto Parece Aparenta Né? Diante de um governo Sacana Como esse Olha só O maior crime De Jair Bolsonaro O maior crime De Jair Bolsonaro Foi fazer parecer Que um cara Pernóstico Como o Felipe Neto Pareça ter alguma razão Nesta vida Este é o maior crime Verifique a sua inscrição No canal Seu gostinha E o seu chininho E preste atenção Neste show De cinismo Que eu vou mostrar Para vocês agora Era para Éramos Para todos nós Estarmos abrindo Agora Essas mortes Este sangue Está na mão De um camarada Chamado Nas mãos De um camarada Chamado Jair Messias Bolsonaro Que de Messias Não tem nada É um servo Do demônio É um servo Do diabo Ponto final Desculpe aí pessoal Não vou falar de mim Mas não errei nenhuma Nem demais Ano passado E não precisa ser inteligente Para entender isso Tem que ter um mínimo De caráter A questão do coronavírus Também Que no meu entender Está sendo Superdimensionado O poder Destruidor Desse vírus Obviamente Temos um momento Uma crise Uma pequena crise Um No meu entender Muito mais Fantasia A questão do coronavírus E é um período Assim como na China Já A curva Já entrou Na descendente A Itália Está praticamente Entrando também Na descendente Nós vamos passar Por esse momento E o senhor Acho que vai durar Essa crise Do coronavírus Pode durar No máximo Mais 5, 6 meses Mas é um momento triste Podemos ter um momento triste Pela frente Não será como a Itália No meu entender O número de pessoas Que morreram De H1N1 No ano passado Foram na hora De 800 pessoas A previsão É não chegar A essa quantidade De ovos No tocante Ao coronavírus Então tem certos números Temos que levar em conta Eu acho até que Muita gente Já foi infectada No Brasil Há pouca semana Há um mês E ele já Tem um anticorpo E não ajuda A não proliferar Mais isso aí Mas a Covid Pode provocar Mais de 200 mil Mórdes presentes No país Qual país? No Brasil Se tiver o mesmo 200 mil? Sim 40 dias depois Parece que está começando A ir embora A questão do vírus Estamos Em 2020 E tivemos o problema Da pandemia Que no meu entendimento Foi superdimensionada Me permite falar um pouco Do governo Porque ainda estamos vivendo Um finalzinho De pandemia Mas o interesse é muito grande Com esses 20 bilhões de reais Para comprar essa vacina A pandemia realmente Ela está chegando ao fim Os números têm mostrado Isso aí Estamos com a pequena ascensão Agora O que chama de Pequeno repique Pode acontecer É isso aí E aí A gente A gente A gente A gente Obrigado.